Que maravilha, e você sempre bonita, maravilhosa, com essa simpatia Não, você viu minhas bailarinas, toda vez que ele vem aqui, ele olha a minha bailarina, então levanta Deixa ele olhar a bailarina, dá uma olhada nessa bailarina Cadê as palminhas para as bailarinas? Isso aí é um pedaço de confusão Essa foi boa, um pedaço de confusão E ali, olha lá, você não vai apresentar? Não, eu vou ali, nossa, olha Põe confusão nisso Põe confusão nisso Cadê as palminhas para ela? Aqui uma boa briga para depois da meia-noite Danadinho ele Danadinho ele Mandar um abraço para o Clodoaldo, nosso grande amigo, o nosso empresário maravilhoso Agora nós estamos com ele, viu pessoal? Nós estamos com o Clodoaldo por aqui, ó Eu já ia dizer, sempre estiveram Você viu? Eu se fosse você, amanhã colocava de castigo, ó Ele castiga a gente, porque ele, ó, um amigo desse Ele é um pai para os artistas Quem tem um amigo desse tem um pai Você falou tudo É verdade Manda um abraço para o pai dele, que é o Mariporã Ah, sim, manda um beijo para o paisão Que é o causador dessa confusão toda Não, ele tem que dizer assim Eu que fiz aquela maravilha Maravilha Eu sempre falo Eu sempre falo Quando eu mostro meu filho, eu falo, ó, eu que fiz essa obra-prima Maravilha Então, ó, ele tem que falar, né? Ele que fez essa maravilha Vamos cantar mais uma música? Você que manda Então vamos lá Quem manda é você Sucesso Mocota e Paraíso Sempre sucesso Quando a notícia correu em meu bairro Que ela ia se casar no outro dia Eu senti que até chelei Mas não acreditei Eu até pensei Que fosse boatos dos amigos Uma brincadeira apenas Para me fazer sofrer E o abajur aceso Sobre o criado O mundo Me faz lembrar De tudo Um mundo De ilusão E o cobertor Que aquece O teu lugar Vazio Só não aquece O frio Da minha Solidão Tome um copo de cerveja Que convido E conte suas mágoas Para mim Mas se quiser chorar Não faça cerimônia Recordaremos Nosso amor Que foi ao fim Foi nesta mesa Que chorei Um certo dia Vi minhas lágrimas E minhas lágrimas Rolarem para o chão E deixaremos nosso adeus E deixaremos nosso adeus Maravilha E fizemos um inédito E um de Mas aí dois de uma vez Deixa eu falar Posso explorar vocês um pouquinho? Sobre Se você quiser Nós ficamos até amanhã cedo aqui Oh coisa boa Dá para fazer uma capelinha de mala amarela? Dá Dá Vocês querem? Dá Sim Sair daqui sem fazer uma capela Não tem jeito Olha lá Era quatro e meia Passava um pouquinho Um rosco clarinho Rasgava o vaijão Era o trem noturno Que vinha apontando E logo parando Na velha estação Meu corpo tremia Meus olhos molhados O meu pai do lado E a mala no chão Beijei o seu rosto E disse na hora O mundo lá fora Me espera paisão Lindo demais Lindo Obrigado Cidinha Eu que agradeço Que Deus abençoe a você Amém Nós todos Toda a sua produção maravilhosa Obrigada Todos os artistas que aqui compareceram Eu estou muito feliz Leva meu abraço Pessoal do Bergamine Viu Isso Ao Sodilho Eu falo a branca Eu te dei um abraço Isso Sodilho Olha aqui Aproveita O dia que você quiser Está às ordens Eu vou lá Com certeza Podemos ir embora Leva um abraço Para aquela esposa maravilhosa Viu Manda um beijo grande Para ela Fala que eu já estou com saudades Tá Júlio Obrigada Tchau Telefone Quem que vai dar o telefone O telefone do Clodoaldo Clodoaldo Se não nós não pegamos show Pois é Lembrando que o nosso programa Está indo para 17 afiliadas Da Rede Grava Lá em Minas Então é só ligar para Mariporã Produções 32210727 99601-3653 E agradecer Fala com o Clodoaldo A você E agradecer um rapaz Que ele tem três emissoras de rádio Lá de São João da Boa Vista Ele está nos prestigiando aí Deixar meu abraço Olha lá Aquele bigodudo branco lá Seja bem-vindo Um abraço para o Pedrão Quais são as emissoras? Quais são as emissoras? Depois passa para nós A gente vai falar Falou Seja bem-vindo Vamos aplaudir Mococa e Paraíso Vamos aplaudir O Clodoaldo Esse homem É um dos Promotores de eventos E empresário Mais famoso E tradicional De São Paulo Todo o Brasil Todo o Brasil Você falou que era O maior empresário É por causa de 1,81m Os outros são Todos baixos Fala um pouquinho Para nós Da Mairi Poran Produções Então Uma empresa Que vem de pai para filho Já com Seus 55 a 60 anos Sim Seguramente E eu há 30 anos Aí Tocando esse Esse barco aí Com vários artistas Aí Graças a Deus Renome nacional Fala para nós Algum dos artistas Que você Leva show Por todo esse Brasil No nosso cast Nós temos A Jaine Nós temos As Galvão As Galvão Mococa e Paraíso Que estão aqui hoje Lourenço e Lorival Lourenço e Lorival Ronaldo Viola e João Carvalho Ronaldo Viola Já esteve com a gente E aí tem o Craveira e Cravinho E vários outros amigos É e olha Eu vou te dizer uma coisa Eu quero te agradecer Eu sempre comento isso Quem acompanha o meu trabalho Sabe disso Que quando nós encontramos Uma empresa Que tem o carinho Para com a produção Do nosso programa De atender De mandar o artista A gente realmente Fica muito feliz E eu quero agradecer Muito a você Que toda vez Que a gente te aciona Você está aqui Firme e forte Obrigada de coração Eu agradeço O convite de sempre E quando possível Estaremos aqui Por favor Será um prazer Muito obrigado Fala o telefone lá Algum artista que quiser Ou quem quiser levar o show Desses artistas maravilhosos Pode ligar para onde? 11-3221-0727 Ou 3-221-4017 E se perdeu É só colocar lá no Google Mairi Porã Promoções Vai ter nossos telefones Nossos artistas na sua cidade Olha, eu vou contar uma coisinha Eu não devia não Porque eu vou me entregar Mas eu conheci o pai desse rapaz Ele falou Seu pai hoje Hoje quantos anos tem a empresa? A empresa 60 anos 60 anos Não era tanto assim Mas já faz um bocadinho de ano Quando eu estava na rádio Boa Nova A gente já conhecia A Mairi Porã Produções E realmente já era um grande sucesso Um dos maiores nomes De empresas dentro do ramo Aqui no Brasil É, é verdade Tem bastante tempo E uma longa história E uma história bonita Verdade, verdade Eu tive o prazer de conhecer Desde lá atrás Assim Que não faz tanto tempo assim Mas também não faz 60 anos não Viu? Vamos pular essa parte Querido, muito obrigada Viu? De coração Eu que agradeço Eu que agradeço o convite A gente fica feliz De estar aqui junto com vocês Obrigada E olha, você que não anotou Confere aqui nos nossos caracteres Mairi Produções e Promoções Artísticas Rápido apoio cultural E eu volto já Uma empresa que preza pela qualidade E bom funcionamento de seu veículo Lhe oferece qualidade MJ Lubrificantes Super Troca de Óleo e Filtros Rua Bezerra de Menezes 475A Bairro Tranquilidade Em Guarulhos Fone 2414-1104-2414-3133 Site www.mjlubrificantes.com.br O restaurante Feijão de Corda de Taboão da Serra Espera você e sua família Temos música ao vivo Com o cardápio de variedades Em comidas nordestinas Venha conhecer e saborear Pratos como Baião de Dois Costela com mandioca E outros variados pratos Restaurante Feijão de Corda de Taboão da Serra Praça Nicola Vivecho Número 287 Jardim Bom Tempo Taboão da Serra Fone 4786-1550 E eu estou aqui mais uma vez Recebendo o nosso amigo Gomes Que é da Colchões Fotomag O melhor colchão do Brasil Tudo bem Gomes? Bem, você sabe que o nosso parceiro de todos os dias É o colchão, né? É o móvel mais importante da nossa casa Pra você dormir bem Ter qualidade de repouso Trazer grandes benefícios pra sua coluna Cansar, se estresse Tensões do dia a dia Conheça a Fotomag Faz um toquinho Dá um toquinho na nossa central Marca uma visitinha O nosso consultor de venda Vai até você Mostra o produto Os modelos Condições especiais Fábrica Consumidor É certeza de produto com qualidade E condições maravilhosas É só ligar 0800-762-2000 Obtenha mais informações através desse telefone Conferindo aqui no nosso rodapé E olha, pensou em colchões? Eu indico Fotomag O restaurante Feijão de Corda O Original Convida você e sua família Para desfrutar de horas agratáveis Deliciando pratos típicos do norte e nordeste Como baião de dois Carne de sol com mandioca na manteiga de garrafa A cozinha brasileira também se faz presente Com 30 pratos de carnes grelhados E 26 tipos de peixes grelhados e ao molho Restaurante Feijão de Corda Ipiranga O Original Aceitamos todos os cartões de crédito e débito Direção Túlio Bota e Alexandre Ligue 11 2062 1120 WhatsApp 947024748 Acesse nosso site www.feijãodecordaipiranga.com.br Avenida Nazaré, número 400 Ipiranga, São Paulo